Se eu tirar a cópia aqui, eu nem vou ficar feliz, filho. Eu quero a cenoura, a cenoura. Não quero cópia. Amém, senhores? 79 caixas na cenoura. Quero todo mundo aí do chat escrevendo cenoura, velho. Eu vou até ganhar isso aqui. Qual é, cenoura? Qual é, cenoura? Cara, foi 79 caixas. Meu Deus do céu, eu vou ficar louco, cara. Não é possível. Não é possível, cara. 70 caixas. Meu Deus do céu, cenoura desgramada. Qual que é o seu problema, cara? Os ruins do jogo tem a cenoura. Quem merece a cenoura não tem a cenoura. Eu não entendo. Esse jogo... Caralho, meu Deus. Não, não, não. Eu não tô botando a fã nisso, não, cara. O caralho! Filho, toma! Não, se não vir agora, eu desisto. Se não vir agora, eu desisto. Eu desisto se não vir agora. Não, não, vai ficar aí. Vai ficar rodando. Essa merda vai ter que vir agora. Não tem conta. Vai a merda, cópia. Eu quero a cenoura, porra. Eu quero a cenoura. Vai ter que vir. Não quero saber. Cara, eu até esqueci que tem M4 nessa caixa, cara. Se vir M4, eu vou ficar puto, mano. Não é possível, cara. Ó, no total, foi... Foi... Não é possível, cópia. Meu Deus do céu, jogo. Eu só quero a cenoura, jogo. Eu só quero a cenoura, jogo. Gente, no total, 111 caixa. Mais 79 caixa. Dá 190 caixa, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Amor, eu só queria a cenoura. Mais do que, moleque? A arminha do jogo é uma cenoura. Eu só queria ela. O que você quer fazer por causa disso? Porque ela é legal, vida. Ah, isso aqui você precisa fazer pra conseguir. Folhetar. Olha. Eu ganhei todas as armas da caixa, mas a cenoura. Ela vai dar acesso. Caralho, bugou na última. É agora que ela vem. Ela veio. Eu quebrei o jogo, velho. Quebrei o jogo, velho. Ué. Olha ali, tá rodando infinito, velho. Que isso, cara. Ah, mano. A Z8 Games está me roubando, gente. Ia vir a cenoura aqui. Ia vir a cenoura aqui, ó. A Z8 quebrou meu jogo, cara. A Z8 quebrou meu jogo. Eu ia ganhar a cenoura. É certo que eu ia ganhar a cenoura na última. Obrigadão, pegador de casadas. A cenoura, 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 cenoura. Eu ia ganhar a cenoura nessa última. Não, vou mandar um ticket pra Z8. Vou falar que eu ganhei uma cenoura aqui na última caixa, filho. E quebrou o jogo. Não, não, não. Vou mandar um ticket, filho. Vou mandar um ticket aqui, ó. Estava eu roletando, feliz da vida e contente. Ganhei uma cenoura. Aí a roleta quebrou e não entregou minha cenoura no baú, filho. Eu vou mandar um ticket assim. Vou mandar, filho. Vou falar que eu ganhei a cenoura, filho. Não quero saber. Mas vai ter que me dar uma cenoura agora. A Z8 vai ter que me dar uma cenoura agora. Ah, mano. Opa, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. A Z8 tá me roubando, cara. A Z8 tá me roubando muito. Esse jogo tá me roubando, velho. Não é possível, cara. Não, 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 não. Eu ganhei a cenoura. Cara, 190 caixas. 190 caixas, cara. 190, gente. 190 caixas. Eu não ganhei a cenoura. É, né? Foda-se. Eu quero minha cenoura. Vamos pra... 240 caixas. Foda-se. Eu quero a cenoura, mano. 240 caixas na cenoura. Não, vai deixar em automático de novo. Foda-se. Não tô afim de roletar mais. Só quero a arma. Mas não, não, calma aí. Desse jeito eu não vou ganhar, não. Olha o macete aí, ó. Segura. Agora vai. Gostou 50 mil zp na conta do cara. Ah, vai tão... Não é possível, cara. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, cara. Caralho, mané. Eu te odeio, Z8 Games. Eu te odeio. Puta que pariu. Olha ela. Eu falei. Eu falei. Eu falei que ia vir, filho. Eu falei que ia vir. Aí, amor. Aí, ó. Fala. Fala. Olha aqui pra mim. Olha aqui, meu. Fala dela aí, ó. A senhora. Vou te mostrar a cenoura no joguinho aqui agora, ó. Ah, mané. Eu falei que ia vir, porra. É isso, porra. A cenoura veio. Até vou montar o kit aqui. Eu te amo, Z8. Obrigado, Z8 Games. É isso, filho. É isso. Tá aí, ó. É, velho. Eu fui seguindo a Twitch. Olha o Malden. Aqui, amor. Ó. Ó. Pega o kitzinho, ó. M4 Páscoa. Pistolinha Páscoa. E a Braba. Ah, meu Deus. 5 reais. Ó, é aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Olha a limpadinha. Também fica com caixas. Olha a limpadinha, ó. Ah, aí você não pega. Vou até ganhar outra aqui de sacanagem agora, filho. Tá maluco, filho. Eu já tinha acabado as partidas nessa conta, mas eu vou jogar mais uma partida com a cenourinha agora. Só de sacanagem. Ganhei duas AK, uma COP, a cenoura, duas M4 Páscoa, duas Cris, uma A12, uma Granada, uma Deserte. Santos, só sei que eu ganhei muita coisa aí, mané. Foi mais de 500 mil caixas, a roleta foi, mas ganhei. Mané, tem GM assistindo a live, cara. O que que tá acontecendo, cara? Mano, de onde saiu essas 50 caixas agora, cara? Porra, é essa, velho? Entendi nada agora. Aí, valeu os E8 Games. Valeu aí, como? O GM que tá assistindo? Tá botando caixa na conta do amigo? Tamo junto, mané. Que isso? Tá parecendo caixa do nada. Foda-se. Meu Deus. Tá me respondendo em YouTube, não, né? Aí. Ficou nove horas rodando? Que isso? Eu não tô nove horas em live, não. Tá chapando, porra. Eu não tô nove horas em live, não.